Nunca ataque um estado interior, nunca ataque nenhuma emoção que surja, porque ela cria resistência novamente. Permita que seja, e então se não houver resistência, ele se dissolve. É uma linda prática. Agora você pergunta outra coisa sobre a oração. O homem indiano atrás de você, esse é um assunto enorme, claro, sobre a oração. Na forma como ele usa a oração como uma espécie de repetição, talvez uma espécie de mantra, a coisa boa sobre isso, é claro, é que impede sua mente de fazer outras coisas, como se entregar pensamentos que produzem medo, ou pensamentos que produzem negatividade. Então isso impede sua mente disso. Mas em última análise, esse tipo de coisa, para nós, ou para qualquer um, deve ser deixado para trás. Quando Jesus disse, orem sem cessar, ou orem sem cessar, isso não significa, porque é um absurdo que ele está dizendo para você orar continuamente. Ele está usando a oração em um sentido muito diferente. Mas é possível que as pessoas que escreveram o que ele disse tenham entendido mal, porque não perceberam a verdade em si mesmas. Jesus ensina a presença, aponta continuamente para o momento presente, a importância do momento presente e a importância de permanecer acordado. Há parábolas sobre ir dormir e não dormir, mas ficar acordado. Jesus diz, a verdade vos libertará. O que implica que, certo, do jeito que você é, você não é livre, porque é conduzido pelo condicionamento de sua mente. Portanto, todo o ensino básico está lá. Você tem que ver isso. Oração repetitiva, se precisar, é isso que você vai praticar. E chegará um momento em que não será mais adequado para você. Qualquer método de meditação pode ser útil. Vamos falar sobre meditação. Você tem um método. Algumas pessoas contam que, enquanto meditam, elas contam de 1 a 9, de 9 a 1, de 1 a 6, de 6 a 1. Eles contam suas respirações, ou fazem isso, ou fazem aquilo. Tem um mantra que repete em suas mentes. O que impede outros tipos de pensamento. Agora, o propósito de um mantra não é ficar preso ao mantra, mas, eventualmente, abandoná-lo. O mantra reduz todos os pensamentos a apenas um movimento de pensamento. Quando você abandona o único pensamento que restou, primeiro, sua mente está cheia de todos os tipos de pensamentos. Então, o guru vem e diz, vou lhe dar um mantra. Repita todos os dias, 500 vezes. E se você fizer isso, isso levará a sua mente a uma concentração. Algumas pessoas, então, se apegam ao mantra. Meu mantra, meu querido mantra. Não, então, você deve, em algum momento, o guru vai apontar e é hora de você deixar ir. Porque o que resta, quando todos os seus pensamentos fluíram para uma forma de pensamento, então essa forma de pensamento é descartada? Apenas consciência é deixada. Assim, você pode usar isso. Ela leva você até lá. E se você não ficar preso no caminho, se você não ficar preso no caminho, ficar preso é sofrer um pouco mais de novo. Então, vamos deixar por isso mesmo. É saber quando abrir mão de algo que é útil por um tempo, como uma escada, você sobe a escada e depois não precisa mais dela. Ou o Buda tem o famoso exemplo de uma jangada que você usou para atravessar o rio. A jangada no budismo, o Buda usa essa parábola da jangada para falar sobre o ensino. O ensino budista e a prática budista. Então, você usa a jangada para atravessar o rio e, depois de atravessar o rio, você não carrega a jangada com você. É pesado. Tem um ponto que você solta a jangada. E há total liberdade, então. Se você ainda chama isso de budismo ou se ainda se considera um budista, depende de você. Mas, de repente, há liberdade. Algo é útil por um tempo até que se torne um obstáculo. Qualquer tipo de prática. E, no final, há apenas consciência. Presença e consciência. E alguns gurus ensinam isso diretamente. Eles não te dão essas práticas e dificilmente te dão alguma técnica. E isso é para certas pessoas que estão prontas para isso. Isso é bom. Então, o que você se sente atraído é o que é certo para você. Então, você tem que saber quando é hora de deixar ir. tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.